Falar aqui tudo 100% com você, no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre Clean Architecture e vamos falar de uma maneira bem diferente, na verdade não vai ser eu quem vai falar sobre o tema e sim os nossos alunos, os nossos alunos que fizeram um trabalho muito detalhado em cima de um grupo de estudos durante 10 encontros, foram 10 semanas de muito conteúdo trocado, de muitas informações trocadas e esses alunos vieram trazer hoje para você o resultado de todo esse estudo mastigado Então bora lá conferir o conteúdo Bacana pessoal, então começando o nosso bate-papo sobre Clean Architecture A primeira pergunta que nós temos aqui é, afinal de contas, o que é Clean Architecture? Quem responde essa? O Clean Architecture foi um livro que a gente passou várias semanas lendo e eu trouxe uma definição bem bacana para ele que eu acredito ser, pelo meu entendimento no livro Acho que a gente pode resumir que o Clean Architecture consiste em diagramas de camadas em que cada um dos seus componentes possuem suas próprias responsabilidades aquela ideia do single responsibility e cada uma delas tem um conhecimento apenas de camadas internas, de camada de dentro ou seja, a camada de frameworks e drivers que são os famosos e famosos adapters a gente pode colocar aí que eles enxergam somente as interfaces de adapters e assim sucessivamente algo desacoplado aí do negócio quem a gente quer complementar? É, acho que a definição do Léo é bem interessante Eu considero o livro como um conjunto de boas práticas de design de código ou de projetar um software baseado em camadas e essas camadas, as principais vontades são o fato de ficar independente de qualquer tipo de agente externo como interface, banco de dados, frameworks e qualquer tipo de mudança a gente deixa mais factível caso a gente precise fazer algum tipo de evolução e você protege a camada corna que são as suas regras de negócio é basicamente isso Boa! Informações assim a metodologia é baseada nos princípios do Solid o principal do Solid é a questão que o Léo comentou de responsabilidade única tem o conceito de aberto e fechado tem vários conceitos que a gente acaba utilizando como boas práticas para evitar que tenham possíveis invasões entre as camadas internas, externas é basicamente isso É, só complementando o que o pessoal falou eu acho que tem alguns pilares bem importantes também do Clean Architecture que fala principalmente da independência de frameworks de uma arquitetura testável dos detalhes que ele menciona referente à web, à database então esses pilares aí também complementam somam, a gente vai falar um pouco disso ao longo desse baixo-papo aí mas esses cinco pilares fortes além das, mesmo na arquitetura aí desses conceitos de separação então a gente vai ter a ONI Arquitetri a hexagonal e isso são conceitos ali do Clean Architecture mas esses pilares principais eles têm uma relevância muito grande então dependência de framework testabilidade são pontos relevantes aí que deixam a arquitetura também mais limpa eu só complemento rápido aí Boa, ótimo, ótimo complemento A segunda pergunta é por que que nasceu o Clean Architecture? Qual foi o motivador do autor para criar essa abordagem toda? Quem responde essa? Opa, Zânio essa daí é top demais, cara essa daí tem que responder muito massa essa essa daí, essa pergunta da motivação do porquê que surgiu o Clean Architecture e qual que foi o seu motivador o Uncle Bob, cara acho que uns 20 capítulos ou 15 assim metade do livro ele sempre fala que foi necessário por conta da sobrevivência dos softwares porque hoje a gente faz um software a gente desenvolve uma aplicação mas amanhã a gente tem que jogar tudo fora tem que refatorar tem que criar uma aplicação nova tipo, por isso esse foi o real motivador como que a gente cria aplicações fortemente desacopladas uma das outras então foi algo assim de sobrevivência mesmo de software então o que adianta a gente ter um software bonito um software que resolve um problema hoje mas se eu não consigo alterar esse software então se eu não consigo alterar para mim ele não serve porque a probabilidade dele morrer é muito alta e muitas das vezes com as evoluções que a gente tem hoje e novas necessidades de negócio ele pode sumir em meses ser obsoleto na minha opinião e pelo que eu li do livro esse que foi o principal motivador do Clean Architecture show esse ponto também é bem interessante mas não somente isso como a possibilidade de crescimento dessa aplicação então a ideia seria identificar esses limites os limites de acordo com o livro são esses pontos que a gente consegue identificar uma possível troca de tecnologia troca de interface ou expansão de interface também então tem essa questão de sobrevivência que o Leandro comentou mas também identificar essas oportunidades e possibilidades de crescimento da aplicação então caso a gente queira por exemplo suportar mais de uma interface diferente ou uma possibilidade de trocar banco de dados então a ideia é proteger desse tipo de mudanças também e de fato a necessidade de montar uma aplicação mais core independente de um banco de uma interface gráfica isso facilita a manutenabilidade da aplicação evolução contínua como o Léo falou isso soma ao longo do tempo tem um pouco complemento ele fala muito disso o Uncle Bob no Clean Code mas é válido também para a arquitetura que é as evoluções um código ele fala de códigos mal escritos mas arquiteturas também muito acopladas que não estão bem desenhadas a evolução disso tende a não ser muito bom então esse é um ponto de fato relevante para o motivador da criação desse conceito tão importante vamos lá terceira pergunta é sobre como funciona o Clean Architecture como que é estruturado a responsabilidade das camadas como é que funciona afinal de contas essa abordagem quem responde essa? essa parte de como funciona ele também explica em vários o Uncle Bob explica também em vários capítulos ele sempre vai reforçando qual que é a ideia e aí eu resumi trouxe uma uma definição que eu achei que foi o que eu entendi então eu acho que a gente pode exemplificar a arquitetura limpa como sendo fluxo de controle de fora para dentro de fora para dentro para o core que seria a camada de negócio são implementados de forma natural pois eles seguem o mesmo sentido da regra de dependência a gente pode dar até um exemplo uma camada mais externa sei lá Y pode criar um objeto de um tipo mais interno X então chamar o método desse objeto então sempre aquela ideia de fora para dentro que foi o que a gente acabou de comentar sobre os frameworks os drivers os adapters os interface adapters mas nessa ideia que funciona então sempre de fora para dentro nunca de dentro para fora que é onde a gente fala que a gente começa começa o software pelo código essa não é a ideia então a ideia é sempre de fora para dentro para atender os requisitos de negócio a segra de negócio é que talvez eu pensava na verdade o contrário de dentro para fora a camada mais intermediária seria a segra de negócio e as mais externas seriam as políticas de baixo nível que seriam os detalhes que são as interfaces banco de dados não sei esse conceito de dentro para fora para dentro acabou confundindo o povo é que vai vai da visão vai da perspectiva mas entre a perspectiva dele a perspectiva que o Léo colocou é a parte técnica suporta o negócio então o miolo ali a parte mais importante é o negócio o restante tudo são tipo detalhes que servem para atender agora que eu estou vendo que estou desmutado estou fazendo o mínimo que estou desmutado a ideia foi essa mesmo Pizani falar que todas as camadas externas suportam o core que seria o negócio e aí acho que ficou um pouco confuso porque se a gente vê lá na arquitetura no desenho da arquitetura hexagonal tem algumas camadas então a gente tem o núcle o core que é o núcle e aí tem algumas camadas então acho que essa parte que eu falei do core do núcleo não ficou tão clara por conta dessas demais camadas é exatamente foi o ponto é aí tem esse ponto também não somente as próprias camadas da parte de negócio e os detalhes também tem a questão de como que essas camadas se comunicam entre si daí o livro comenta bastante sobre cruzar as camadas que tipo de informações você envia da área da camada de negócios para camada de framework banco de dados e vice-versa então e tem outro ponto também da questão de explorar esses limites como que a gente identifica quais são esses limites arquiteturais que você pode até selecionar um tipo de tecnologia diferente então a arquitetura limpa explora essa questão de camadas com os limites seguindo princípios também não é só preparar essas camadas também tem segue os princípios do Solid e e também as segras de independência só falou tudo aí eu acho que é mais um complemento mesmo disso tudo o que ele prega ali o que ele chama até dos enterprise business roles ali que é onde tem o nosso corzinho das entities a application business roles que é o que vai tá os use cases ali uma camada abaixo ali dos entities os interfaces adapters que é um pouquinho do que o Kenji falou aí e na última camada que é a primeira que é onde você tava dizendo do suporte que são os nossos frameworks e drivers né um pouco desse desenho que ele prega aí também complementando mas eu acho que foi só mais um ponto de explicação sua mas entendível o que você quis dizer ali nessa característica do externo pro hotel o miolo dos entities ali das regras de independência né legal porque assim teve essa questão dos limites aqui né só que o que o livro comenta né só pra proteger essas regras de negócio é assim a camada mais externa pode chamar as informações da camada interna mas nunca o contrário então é isso que comenta as regras de independência é isso que queria complementar a próxima pergunta é quando não se deve utilizar esse conceito esse conceito core né quando que a gente não deveria utilizar clean architecture em geral quem responde essa essa daí é capriciosa eu vi vários vídeos criticando a abordagem da arquitetura limpa né porque ele vai contra aqueles propósitos do Iagni que é fazer o mais simples possível eu esqueci o nome como que seria essa sigla mas assim é usar o que era mesmo esqueci o nome do teu famoso quis né keep it simple keep it simple mas assim por conta da evolução dos frameworks conforme foi evoluindo os frameworks foram cada vez mais atendendo mais soluções possíveis né resolvendo mais tipos de problemas diferentes os primos foi evoluindo deixando cada vez mais rápido o desenvolvimento do código né então um código que levava 3, 4 meses leva 2 semanas um exemplo assim né por conta da simplicidade que antigamente eram usados XMLs bem maçantes né só que assim tem aquela armadilha dos frameworks né porque tem algumas vezes a gente acaba lidando com os efeitos colaterais por exemplo até o próprio exemplo dos Big Boots né consumir bastante memória e você quer querer usar uma arquitetura que realmente tenha um consumo mais seduzido de memória um exemplo né e aí acaba a caída do cavalo se você acabar amarrando muito um framework esse é uma coisa que o próprio livro comenta né então é assim se você quiser um desenvolvimento rápido que dependa dessas modernizações do framework você não impede porque isso também é uma decisão arquitetural também que acaba atrapalhando muito é em soluções realmente pequenas né um simples crude um cadastro básico não sei se tem necessidade de já pensar numa arquitetura em camadas modernas uma camada de forma simples vai ter né mas acaba decidindo que tipo de limites a gente tem que explorar né pra incluir ou não né ou a gente deixa quieto só que a gente tem que pesar as consequências de precisar desse limite um dia né então esse é o ponto criticando a abordagem do arquiteto limpa por conta da modernização dos frameworks legal escolher com sabedoria né se o projeto é pequeno demais e as outras variáveis também né se a gente tiver ali uma equipe enfim com a sinalidade correta com tempo pra capacitar as pessoas também né afinal de contas quem vai construir a aplicação são pessoas são desenvolvedores não necessariamente eles conhecem e conhecem bem o conceito pra estar aplicando né então sendo a idade da equipe eu colocaria aí com uma variável arquitetural bem importante adicional pra gente considerar né é acho que o que a gente tava falando é do do IAC you ain't gonna need it o pessoal que faz um over engineering aí nas nas aplicações torna extremamente complexa sendo que você precisa de uma coisa rápida eficiente e simples né então nem sempre compensa você montar uma linha de produção pra fazer um objeto pequeno né se você vai fazer coisas repetidas que vai ter um alcance muito grande aí eu vejo que há uma grande vantagem mas pra coisas extremamente simples né é aquela história não existe uma bala de prata né manda lá Léo só complementando aí que o Kenji falou né a questão dos frameworks né é tão capítulo que o Uncle Bob ele fala ele enfatiza essas questões dos frameworks que a gente sabe que hoje é meio complicado desenvolver e não usar um framework né mas ele sempre deixa uma dica lá que é namore primeiro com o framework né depois você vê se vale a pena casar ou não e é curioso que muitas das vezes vamos supor que você casou com um framework e aí esse framework tem algumas atualizações específicas que ele vai totalmente fora até dos princípios que você definiu lá atrás pra aplicação ou pra aquela solução né então é algo que você tem que ficar bem atento aí na hora de escolher um framework saber se esse framework de fato vai te atender a longo prazo se ele vai suportar as evoluções da aplicação não case com o framework né namora com ele entenda primeiro quais são os objetivos dele se ele vai crescer se não vai qual o caminho que ele vai seguir e aí depois você é e aí você vê se vale a pena seguir com ele ou não né acho que é mais nesse sentido mesmo boa pessoal bom então a próxima pergunta agora é sobre os pontos fracos quais são os principais pontos fracos dessa abordagem arquitetural quem responde essa é assim pontos fracos o que eu vejo né é que é muito subjetivo né pode ser que eu fale alguma besteira aqui que alguém não concorde mas tem algumas coisas que o Uncle Bob fala no livro né é a respeito da arquitetura limpa que por exemplo eu tenho alguns receios né por exemplo um ponto fraco que eu percebo é às vezes uma demora numa determinada escolha né tipo ah eu demorei pra tomar essa decisão eu deixo isso por último poxa mas é algo que às vezes tem muitas coisas casadas né você tem algum louquinho com um parceiro na na companhia ou na consultoria que você tá atuando que é algo que você não vai conseguir fugir daquilo né então eu sei que é bem interpretativo né entendo também o lado dele de ter colocado isso no livro mas essa questão de demora nas escolhas cara tipo às vezes ele fala que banco de dados utilizar isso você escolhe por último mas cara é muito subjetivo porque vai usar um relacional vai usar um não relacional vai usar um streaming é um você vai ter que usar um Kafka da vida aí um RabbitMQ que vai são decisões assim que eu sei se você pode demorar pra escolher né porque é algo que você sabe que vai impactar o negócio e aquilo que a gente sempre fala né se errou aí já era tinha que usar um Kafka e você escolheu uma SQL cara acabou o projeto né ou tinha que usar um Cassandra e você utilizou um Postgrease então você meio que destruiu o projeto então o que eu entendo de ponto fraco seria essa questão na demora das escolhas né acho que é muito relativo e depende de qual contexto você está bacana é eu complementaria dizendo que demorar pra escolher não é exatamente pelo menos na minha visão um ponto fraco porque assim praticamente todas as abordagens de desenvolvimento né todos os grandes pensadores aí em relação a influenciadores né principalmente em relação a práticas de engenharia de software eles efetivamente pregam pra você tentar postergar ao máximo as escolhas técnicas né exatamente porque o negócio ele muda né ele vai evoluindo né mas eu diria que em especial né quando a gente fala ali de deixa eu só me pinar aqui mas eu diria que em especial quando a gente tem aí um ponto principalmente voltado a complexidade né porque eu diria que esse é o ponto o ponto mais fraco de qualquer arquitetura mais elaborada né você eleva a complexidade são mais camadas né então automaticamente mais tempo de desenvolvimento né você vai levar um tempo maior desenvolvendo a gente tá falando da primeira versão tá a gente não tá falando da da longevidade da aplicação nada disso a gente tá falando da versão zero então por exemplo pra uma pra uma aplicação que é um MVP né e que você não tem certeza de muitas coisas e talvez você jogue tudo fora não seja arquitetura mais adequada tá exatamente porque existem aí fortes possibilidades né de ter muitas mudanças inclusive estrutural como o Léo colocou né então acaba virando um ponto fraco muito forte essa questão da complexidade que o que a abordagem traz pro projeto então pra primeira versão você vai levar um tempo maior pra construir né vai precisar capacitar pessoas vai precisar ter pessoas capacitadas pra enfim desenvolver dentro daquela dessa abordagem né dessa segmentação de camadas é mais difícil de engajar as pessoas porque precisa ter engajamento né se o time não comprar a ideia junto simplesmente falar não goela dá tem que ser desse jeito todo mundo vai desenvolver porque eu quero que seja assim né a resistência dos desenvolvedores é ser natural e aí quando eu tenho a resistência do time técnico enfim vai precisar de um processo mais apurado tipo request pra garantir que que está tudo correto né de qualquer maneira vai precisar então a gente tem uma série de variáveis aí que que elevam né tanto o tempo de desenvolvimento quanto também aí a a complexidade do código como um todo a quantidade de camadas pra testar pra construir depois pra evoluir né logicamente a gente tem vários benefícios né mas esses a gente tá focando só nos pontos fracos pelo que a gente tinha até comentado antes né que esse livro esse arquitetura lembra um conjunto de boas práticas e diretrizes né só que tá passivo a falhas ainda mais lidando com pessoas né então é o que você tinha comentado antes né tem a questão da maturidade senioridade do time conseguir até absorver esses benefícios que a arquitetura limpa pode trazer pro futuro né então assim se a arquitetura limpa foram feitas por pessoas que não consiga absorver corretamente né realmente pode ter algum tipo de acabar fazendo de qualquer jeito e aí a aplicação não sai do jeito que você gostaria né você acha que é o principal ponto do ponto fraco e tem um ponto da gente adotar a arquitetura limpa pra solução errada né que é até o gancho da questão anterior que você tinha comentado antes né é você fazer uma solução muito bem feita pra um canhão pra matar uma formiga por exemplo né fazer um include então tem essa questão de nem tudo é uma bala de prata né que o que o Regis comentou a próxima pergunta agora são sobre os pontos fortes onde a gente ganha em aplicar arquitetura limpa né em aplicar os conceitos que o livro nos traz quem responde essa independência né independência de de frameworks independência de banco de dados é acho que é o principal ponto que é o autor enfatiza em vários pontos em vários capítulos é é você desenvolver focado no negócio né então se tiver e tem essa proteção da de possíveis evoluções né também e outro ponto que até acho que acabei documentando antes é como você desenvolve já com essas diretrizes ele fica mais fácil de ser testável né então uma arquitetura independente e testável boa falei o que a gente falou praticamente tudo né é e como é uma arquitetura independente e testável né então a gente facilita muito essa essa questão aí do dos desenvolvimentos dos componentes né só que é o que a gente falou né a gente tem que ter uma é uma cultura aí né pros devs um comprometimento deles né pra preservar essa regra de dependência arrisca né porque a ideia mesmo da da arquitetura hexagonal né é ela vai nos forçar a criar várias abstrações para alocar adaptadores enfim sem mexer na aplicação final né que é o nosso core que é o nosso negócio então é mais nessa linha aí mesmo que eu também vejo de ponto positivo né e colocando esses adendos uns pontos bem interessantes aqui pra gente falar né o próximo aqui é quanto que é recomendável né quanto que vale a pena efetivamente utilizarmos em que tipo de projeto na visão de vocês vocês recomendariam que se utilizassem até de olhos fechados ali vamos pra cima com clean architecture né utilizando as práticas e enfim em geral abordagem apresentada pelo livro quem responde essa cara eu não sei cara não sei se dá pra gente arriscar assim a nível de ah dá pra me usar isso aqui de olhos fechados cara tudo vai depender muito dos seus requisitos de arquitetura do que você preza pra fazer né o que que você vai considerar o que que é mais importante pra você eu acho que colocar que é algo que a gente pode recomendar de olhos fechados é meio complicado não colocaria minha mão no fogo não acho que tudo vai depender do contexto e do cenário que o cliente vai te apresentar ali né o Léo falou tudo aí tudo depende né do contexto é o importante aqui na verdade se você vai realmente aproveitar esses benefícios né do da arquitetura limpa né de você permitir que a aplicação passe por mudanças e melhorias de forma mais simplificada que a recomendação acho que dá pra recomendar em qualquer tipo de projeto né desde que principalmente quanto mais complexo mais recomendado seria esse tipo de abordagem porque envolver principalmente aqueles que envolvem muitas integrações ou então a possibilidade de mudança de interface é a gente pelo menos onde trabalho a gente cria uma um template de projeto já com as premissas do do CRIM arquiteto né baseado em camadas só pra até ter um direcionamento inicial né é assim o que projetos que até pensando melhor seriam projetos novos né com uma certa complexidade os existentes já fica um pouco mais complicado porque a gente tem que pensar se realmente vale a pena fazer esse tipo de até reescrever código né pra adequar na arquitetura limpa então acho que em projetos resistentes eu acho que seria bem mais complexo a não ser que tem esse investimento pra readequações do do projeto né acho que projetos novos fica muito mais simples pra gente começar tudo certo tudo novo então tem esses pontos aqui mas concordo com o Léo tudo depende se me perguntasse se me perguntasse quando eu recomendaria seguir eu diria que na medida do possível sempre tá por quê é claro que vão ter projetos menores maiores mas o menor ele tende ele tem um objetivo aí entra uma estratégia de MVP começando pelo pequeno mas ser evolucionado mas tem um plano de evolução e a medida que a gente não segue alguns desses pilares que o Clean Arquiteto prega essas evoluções você tem uma construção muito rápida porém uma evolução lenta se você já segue ele de início alguns dos principais a gente tem um pouquinho mais de demora numa construção porém uma evolução muito maior então nessa linha de raciocínio eu vejo que faz o sentido nesse ponto tem muitos outros ali que a gente detalha que a gente já falou mas o ganho que a gente tem a longo prazo é muito tem um ganho muito bom muita eficiência na produtividade a gente não vai descartar a gente só evolui e se a gente não segue muito provavelmente a gente vai estar ganhando uma arquitetura que vai ser descartável e aí no momento em que o MVP pode virar um produto de escala a gente tem que reescrever minha recomendação seria a gente sempre tentar seguir é claro que existe o fato por exemplo o que a gente colocou eu pego já um legado que já está em evolução como que eu faço existem cenários mas a recomendação seria na medida possível seguir assim projetos que eu diria vai de olhos fechados se você tem aquele típico projeto onde que acontece muito no mercado que as pessoas começaram a fazer um sistema de um MVP que era para entregar rápido fazer tudo não de qualquer jeito mas nasceu-se com o pensamento de subir logo a empresa não tinha market fit ainda ela queria descobrir o que é o market fit dela enfim de repente fez ali uma aplicação com microservices que eram microservices monolíticos e muitos etc e aí alguém chegou e falou agora nós vamos fazer direito a gente vai fazer tudo bonitinho vai fazer com as melhores práticas de engenharia de software etc para termos uma aplicação realmente de alta longevidade atender ali os nossos requisitos de disponibilidade de volumetria e etc você tem a oportunidade de fazer um negócio pensado projetar bem para fazer realmente uma aplicação bem feita você tem essa premissa já tecnicamente bem feita se você já tem essa premissa é uma excelente oportunidade eu juntaria essa premissa com tem um time que vai conseguir me seguir eu de repente como um arquiteto pertenço ali a um time que vai comprar essa ideia e vai junto comigo para a fim de apaixonados ali por qualidade querer entregar com o máximo de qualidade possível se o time não está junto com você já é eu tenho uma sinalidade muito baixa isso não necessariamente é um problema mas se tiver sinalidade muito baixa tem que se ter a possibilidade de capacitar esse time de treinar esse time de explicar a responsabilidade a importância das camadas e de cada uma das práticas que são apresentadas pelo material pelo Uncle Bob nesse material nesse livro então uma vez que você tem o time comprado ou capacitado para isso tem tempo para fazer direitinho tem outras pessoas ali compradas com o quesito de qualidade um abraço principalmente se a aplicação for de alta complexidade e as pessoas estão ali querendo fazer alguma coisa nova e melhor de repente tem um monte de débitos técnicos vários problemas já reconhecidos é o momento de você sim sugerir arquitetura limpa sem pensar sem pensar muito pode ir firme nela essa é a dica do Pisani em relação a escolha de usar ou não e em relação ao que os amigos disseram aqui eu concordo que sempre que possível é legal sim a gente tentar puxar se não tudo pelo menos parte dos conceitos as práticas mais importantes de desacoplamento e por aí vai é importante sim o livro é um livro fantástico ele traz vários conceitos e práticas para você efetivamente fazer uma arquitetura de alta longevidade e muito aderente aos requisitos arquiteturais sejam eles quais forem beleza a próxima pergunta é como é que os requisitos arquiteturais podem contribuir para a escolha de utilizar Clean Architecture e como é que você consegue utilizar os requisitos arquiteturais ao seu favor ao adotar Clean Architecture quem responde essa? acho que a gente já chegou até a falar um pouco sobre esse tema aí dos RAs eu até me lembrei aqui de um capítulo que se não me engano acho que foi eu que apresentei que foi da coesão de componentes o que é um componente coeso em uma arquitetura o que é um componente congruente em uma arquitetura é um componente que atende às necessidades do cliente então como que a gente define se a gente vai optar por mais segurança ou se vai optar por atender o Time to Market mais rápido ou se vai optar por escalabilidade enfim que também está relacionado ao Time to Market através dos RAs então os RAs ajudam a gente nessas escolhas e aí a gente pode colocar aí também esse contexto aí da arquitetura hexagonal então tipo quais são os seus requisitos de arquitetura baseado nos seus requisitos de arquitetura eu consigo te recomendar para você utilizar a arquitetura hexagonal então R.A. é a essência da arquitetura é a nossa essência aqui a gente respira isso a gente sempre fala que um bom arquiteto não é o cara que fala usa tal coisa isso é bom o bom arquiteto é aquele que fala depende qual que é o seu cenário foi até o que o Kenji falou às vezes eu conheço uma ferramenta muito boa uma ferramenta massa só que cara o cliente de fato vai precisar de tudo isso né o que ele precisa agora o que vai atender então por isso que acho que os R.A.s aí tem grande influência aí nas nossas escolhas e também foi como eu comentei né sobre aquela questão de coesão de componentes que se eu não me engano acho que é o capítulo 13 agora eu não vou lembrar mas tá relacionado aí de fato aos R.A.s show de bola manda aí Kenji acho que uma das vantagens da arquitetura limpa é essa possibilidade de adiar as cores adiar as decisões né porque a gente foca na definição do do core né a partir das regras de negócio e aí o que acontece com os R.A.s os R.A.s a gente pode definir quais são esses limites arquiteturais dentro dessa arquitetura pra por exemplo pra gente até facilitar algum tipo de escolha né então essa vantagem aí de você conseguir adiar essa decisão de se você prefere focar mais no desempenho ou na segurança né então é algo que dá a arquitetura limpa dá essa flexibilidade né eu acho que isso que tem a relação da arquitetura limpa com R.A.s Boa bom então só falando um pouquinho a mais aí sobre sobre esse ponto né eu eu sempre insisto muito nesse no tocante a requisitos arquiteturais eu sempre falo é importante que você levante os requisitos arquiteturais né identifique os requisitos arquiteturais antes de você começar na verdade qualquer tipo de definição de arquitetura pelo menos os principais né logicamente você talvez não tenha todos e você vai descobrindo durante o projeto como o KING bem lembrou né e também de novo quanto mais quanto mais você conseguir adiar as suas decisões tecnológicas melhor claro que melhor né porque você vai ganhando visibilidade do negócio à medida que você vai desenvolvendo mas existem algumas que são vitais né se você errar condena todo todo o teu projeto né e vai aí por exemplo é você pode olhar por 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 modelo de banco de dados modelo de dados que você vai trabalhar o tipo de consistência se vai ser forte fraco eventual né o modelo que você vai trabalhar se vai ser por exemplo com microservices coreografado né na maior parte dos dos casos ou orquestrado né e como é que você chega a essas conclusões você pode até ter ali de repente embaixo do braço né o uso do teorema CAP por exemplo pra escolher né qual seria o melhor banco de dados mas o que te leva as premissas pra você escolher se você vai mais pra disponibilidade tolerância a falhas né e disponibilidade por exemplo né então o que o que te faz escolher né qual das duas letras ali do teorema CAP que você vai escolher né o que te faz a mesma mesma coisa pra qualquer outra decisão e aí a gente tá falando de uma decisão que é praticamente irreversível depois que você adotou pensei em trabalhar com microservices e a maioria tudo coreografado você vai projetar toda a aplicação pra trabalhar dessa forma independente de você aplicar ou não o que você aprendeu nesse nesse livro né e é aí que é importante você ter essas informações quanto mais informações você tem na mão mais capacidade de de fundamentação você tem e quanto menos informação você tem mas você vai depender de de sorte de outros fatores né ok o que a gente viu esse material todo é uma experiência fantástica de muitos anos do autor que é o Uncle Bob né muitos anos ele é muito tem muito tempo de área e muito tempo de estrada e certamente o que ele traz pra gente é assim é top demais né são coisas são conceitos que devem sempre serem seguidos entretanto né a gente tem várias decisões aí no meio que precisam ser tomadas tá e os requisitos arquiteturais ajudam a gente a tomar essas decisões inclusive até mesmo se a gente adota ou não é a abordagem ou parte da abordagem que nós vimos nesse livro bom como como penúltima pergunta né antes das considerações sinais eu queria abrir pra vocês é falarem brevemente o que vocês acharam da experiência de participar do grupo de estudos é vocês conseguiram aproveitar algum desses conceitos aí pra vida de vocês o que que vocês vão levar aí pros projetos de vocês com a leitura e com toda a experiência desse grupo de estudos às vezes você lê às vezes cara você nem lembra que você leu e essa dinâmica que a gente teve no 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 arquilevel aqui de de fazer essa apresentações as apresentações dos capítulos né acho que a gente teve um ganho muito grande porque a gente discutiu cenários a gente trouxe cenários reais pra pra discutir né então acho que essas discussões que a gente que nós trouxemos né e essas apresentações que nós fizemos é agregou muito né e até e assim o que eu achei mais bacana é a aplicabilidade né tipo ah o que você conseguiu aplicar Léo cara a hora que alguém vai algum desenvolvedor do meu time vai fazer um desenvolvimento eu sempre pergunto pra eles se tá acoplado se não tá o que que a gente consegue fazer diferente é o que que a gente consegue separar regra de negócio de de tecnologia é não ficar sobrecarregando as classes né colocando várias responsabilidades pra uma classe né então é muito foi muito natural essa trazer essa experiência para o dia a dia para o mundo real para mim pelo menos eu curti bastante e aproveitei demais consegui aplicar também no meu dia a dia e não como desenvolvedor né mas como orientador e assim acho que nos dois pontos são válidos né porque você começa a despertar nas pessoas né vontade cara já leu esse livro aqui lê esse livro aqui que é massa você nunca mais vai desenvolver da forma que você desenvolve hoje e eu consegui fazer com que três pessoas lá do meu time engatassem nesse livro aí já e o pessoal tá lendo é então a gente é uma uma das coisas mais bacanas assim que a gente leva né não somente ler o livro apresentar discutir mas o quanto de pessoas a gente consegue impactar também né com esses conceitos e até um dos temas que o Uncle Bob fala né que se a gente não tiver o time com a gente se o time não acreditar na gente se a gente não conseguir trazer o time cara pode ser a melhor arquitetura do mundo não vai rolar a gente não vai conseguir entregar da melhor forma com certeza boa manda lá aqui hein deixa eu habilitar aqui peraí manda lá eu achei o grupo de estudos bem bacana bem colaborativo já conhecia antes né a arquitetura limpa né não por causa do livro mas mais aplicando mesmo no dia a dia né que alguns colegas já já aplicavam eu gostei bastante já tinha absorvido mas não cheguei a aprofundar tanto assim no no livro quanto foi agora no grupo de estudos né sobre a arquitetura limpa eu já tive a oportunidade de trazer esse tipo de abordagem pro time e eles gostaram bastante não só gostaram como também se divertiram né seguindo aquelas padrões de ações montando os os desenhos né as visões pro time eles acharam bem mais fácil do que montar do zero né sem nenhuma orientação ainda mais que os projetos que atuei são relativamente complexas né então teve realmente essa oportunidade de crescimento e a gente acabou realmente aproveitando dos benefícios que o que a abordagem da arquitetura limpa nos traz eu acho que falando do grupo de estudos acabou realmente enriquecendo mais no o debate tem muitas coisas que que eu não sabia né que a gente acabou apegando do que só saber por cima né então a gente vê a relação do da arquitetura limpa com os RRs que a gente acabou comentando um pouco antes os benefícios né a gente acaba explorando um pouco mais sobre essa possibilidade de de evolução benefícios os contras foi muito bacana gostei bastante é só parabenizando aí a todos que participaram muito bom gostei bastante boa massa demais acho que um ponto um ponto muito legal de de grupos de estudo como esse né é que durante a enfim os encontros né a gente vê mesmo mesmo tendo lido várias vezes esse livro é incrível como às vezes ver outras pessoas apresentando e falando do é capítulo a capítulo mesmo sendo coisas que enfim eu já li várias vezes me abre outros horizontes né a gente acaba vendo cases diferentes e foi pra mim também né mesmo sendo um participante ali do grupo né não sendo um apresentador diretamente foi um foi uma parada muito legal muito legal mesmo muito louco assim a gente sei lá cada cada aula nossa né cada encontro nosso ali durou ali facilmente mais de uma hora todos né foram mais de dez encontros todos eles sempre com mais de uma hora e o tempo passou voando né foi muito legal muito legal mesmo é sobre essa aplicação prática né do que você tava até comentando numa questão anterior né é a gente tinha feito é até juntando todos os arquitetos é do do time onde onde trabalha né e a gente definiu com base na na arquitetura limpa e boas práticas de é arquitetura em cebolas aí só queria mostrar não em código mas um desenho que foi uma contribuição de todo o time de arquitetura da empresa onde atua né legal pode pode compartilhar aqui a tela é só um desenho simples aqui né é a gente é com base em várias discussões né em fóruns de arquitetura é SINX é teve essa necessidade de padronização das aplicações é seguindo boas práticas né então todo o time de arquitetura da da empresa onde atua é fez essa contribuição é seguindo é o não só o clean architecture como também o o o o o o o o design e a gente chegou nesse contexto toda toda aplicação nova que que a gente for desenvolver né que na verdade é pelo menos da nossa empresa é padronizado usar linguagem java né e aí com base nisso a gente define uma estrutura é pra facilitar essa implementação por camadas né então é a gente cria uma camada de negócios dos business aqui aí tem o a entidade daquela parte mais intermediária é do é das regras de negócio eu tenho os casos de uso que são os services aqui né e aí ele quem usa mesmo são as camadas mais externas daqui que são os detalhes pode ser banco de dados aqui que a camada de persistência pode ser algum tipo de serviço interno externo é alguma fila e ser se a gente coloca uma camada de fachada aqui né pode ser hash graph que é esse tipo de decisões a gente foca aqui primeiro no desenvolvimento da camada interna né focando as regras de negócio pra gente escolher que tipo de abordagem tecnológica a gente pode selecionar e aí tem os DTOs que é essa parte que a gente comentou muito sobre como cruzar as camadas como cruzar os limites né então assim tem a questão de respeitar também as regras de independência então tudo isso foi com base da arquitetura limpa e trouxe bastante benefício todo mundo gostou bastante não precisa se preocupar muito com como começar a aplicação a gente já deixa o template já pré-definido né aí tem algumas outras camadas externas pra a gente disponibilizar por exemplo alguma camada de segurança ou configuração são informações que a gente foi de forma colaborativa mas a essência é a parte mais conceitual né que a gente serve nos benefícios Boa show de bola show de bola muito bom eu gostaria de abrir pra vocês agora né as considerações sinais né se enfim algum ponto adicional algum estudo de caso como o Kenji acabou de trazer né alguma enfim fiquem à vontade aí pras pras últimas considerações em relação a a tudo todo todo esse trabalho que nós fizemos juntos aí né todo esse estudo que nós nós fizemos fiquem à vontade acho que acho que a gente até comentou tudo aí de consideração final gostei muito do desenho do Kenji né bem bacana aí pra estrutura do software mostra aí ele usou padrão padrões de projeto lá do golf né usou facede ali ele mostrou aquele desenho tangibilizou bem a questão de de limites né que também é algo que a gente estudou bastante no no livro né eu gostei bastante aí Kenji da apresentação e cara assim muito agregador mesmo esse grupo de estudos aqui e assim acho que foi o mais rápido que eu já li um livro e entendi tudo que tava no livro e tangibilizei assim foi um ganho muito grande né muito legal mesmo boa alguém mais gostaria de manda lá Kenji deixa eu habilitar aqui pra você achei que você já tava desmutado eu não tava desmutado aqui mas é só pra cumprimentar né esse desenho não é bem meu né foi um trabalho colaborativo entre um grupo de arquitetos que trabalham né junto mas realmente ajuda bastante o dia a dia sobre a leitura do livro teve várias vezes que eu tive realmente bastante dificuldade de até absorver os pontos né eu tive que porque o que eu achei pouco complicado é que por ser um livro bem curto né não tem tantos detalhes exemplos ele é bem direto ao ponto e alguns alguns capítulos por exemplo aquele capítulo do joguinho lá ele fala de um exemplo só do joguinho o último capítulo também fala um exemplo né mas a parte conceitual tem dois capítulos um capítulo de duas páginas então não é tão simples assim pra você absorver o conceito né e no grupo de estudos você acaba explorando um pouco mais sobre esses conceitos que o livro traz vários momentos eu falei esse ponto eu não concordo só que aí o outros colegas ainda do grupo acabaram corrigindo não não é bem assim o autor quis dizer que vai nessa linha por exemplo é um exemplo aí né então a gente acaba complementando enriquecendo né isso que é muito bacana então eu acho que vai mais a fundo parabéns aí a todos boa bom pessoal então pra gente fechar aqui né eu gostaria de agradecer a presença e a participação de todos foi o grupo de estudos mais top que eu já participei mais top mesmo eu já participei de vários né e esse aqui foi muito legal porque a gente pegou um conteúdo que eu já tinha lido várias vezes né e me forçou a ler novamente né eu li pela primeira vez em português esse livro tem alguns pontos ali que a gente coçou um pouquinho a cabeça em relação a tradução e enfim mas foi uma experiência muito legal muito enriquecedora pra mim também e de coração obrigado pela participação de todos legal Arki esse conteúdo fez sentido pra você se fez não esquece de deixar um joinha pra ajudar a gente a desenvolver mais e mais o nosso canal que nesse momento está chegando a marca dos 7 mil inscritos obrigado de coração Arki até a próxima a próxima Obrigado.